Tem essa, que eu estou amagurado, como um pobre coitado, e essa dor não vai mais me deixar. Tem essa, que eu não vou me partilhar direito, me tentou achar o nome de secar, tem essa, que eu estou amagurado, como um pobre coitado, como um pobre coitado, e essa dor não vai mais me deixar. Tem essa, que eu não vou me partilhar direito, me tentou achar o jeito de secar, tem essa, que eu não vou me deixar. Engano sei, estou pra lá de legal, eu levo uma vida normal, eu quero e me sinto feliz. Tudo que eu fiz dizer que eu vou fazeria tanto pra tu, mas eu vou só você partir, pra chegar a minha casa. Engano sei, estou pra lá de legal, eu levo uma vida normal, aí eu quero e me sinto feliz. Tudo que eu fiz, consegui E vou conseguir tanto mais E foi só você partir Pra chegar a minha paz E foi só você partir Pra chegar a minha paz E foi só você partir Pra chegar a minha paz Ai meu cantor Essa coisa eu tinha Não conseguia dizer Eu gostaria de passar E eu gostaria de passar Um dia que longe Eu não posso jogar Maria, já pedi Pra você voltar Pra você voltar E nunca mais Deixar nosso ar Já pedi para você voltar Para você voltar E nunca mais Deixar nosso ar A mara linda já me cantou Juntou O canto que me dá Juntou Pra vocês Juntou A broda de chamba Sem samba Juntou Capazinha Já deixando Juntou E nunca mais Juntou Para você voltar Para você voltar E nunca mais Deixar nosso ar Entendi Para você voltar Para você voltar E nunca mais Deixar nosso ar Transcrição e Legendas Pedro Negri